Nessa quarentena, o que você fez de projeto? Escreveu algum livro? Fez poesia? Sim, eu escrevi um livro, estou terminando um romance novo. Terminei um romance que vai ser lançado pela Comic Zone, a editora que eu tenho, junto com o Thiago. Esse livro que eu vou lançar é uma história minha e do Lourenço, do Lourenço Mutarelli, lá na Alemanha, quando nós fomos escolhidos pelo governo para representar o Brasil lá, com mais 70 autores. E aí lá a gente ficou procurando o demônio, mano. Então eu conto essa experiência de procurar o demônio na Alemanha, através de uma maquininha de moeda, de bonequinho e tal. É uma história real, mas muito chapada, tá ligado? E a gente vivia bêbado nas feiras, fazia palestra tudo fudido. Não, peraí, vocês foram procurar o demônio, mas é um, tipo... Não o demônio mesmo, meia, 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 pra baixo. Ó, eu vou te falar, nós fomos numa maquininha daquelas vende machine, e aí no primeiro dia do evento, em vez de nós ir para a palestra, nós ficamos andando na rua. Aí nós achamos uma maquininha daquela de moeda. A gente colocou 10 centavos e caiu uma chuquinha de cabelo, tá ligado? Até o Lourenço falou, mano, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou enforcar meu pinto com isso aqui? Não tenho o que fazer. Mas aí, nesse negócio de... Tinha um demônio dentro da maquininha, um demônio mesmo, um bonequinho de demônio. E aí nós ficamos fissurados, mano, quem faz um demônio pra criança tirar na moeda numa maquininha de brinquedo? Né? É um bagulho... E aí eu comecei a pirar nisso, a gente ficou viciado nessa máquina, velho. E a gente jogava todo o dinheiro que tinha nessa máquina. Não fomos pra evento, não fomos concorrer a prêmio, porra nenhuma, mano. Tá ligado? Tanto que tem um momento que o Lourenço fala, mano, essa maquininha não é pra criança, era pra pegar escritor brasileiro que tá vacilando. Então, tipo... Cara, ó, chegou o momento... Dependendo do formato do demônio que tinha na maquininha, devia ser um Krampus, cara. Tá ligado o que é isso? Não, não. Krampus é um demônio que sai no Natal pra pegar a criança mal criada. Aí, ó. Deve ser. E é uma lenda alemã, né? Que é medieval. Não é medieval, não, mas é mais, tipo, vitoriana, assim. Tem vários desenhos, se você for procurando na internet, sobre o Krampus. Krampus. Eu vou anotar. Krampus, é. Aí os desenhos, puta, demônio cabuloso, velho. Porra. Com as crianças numas gaiolas, dando varadas, assim, ó, chapa, chapa. As crianças chorando, cara. Aí, ó. Vários desenhos. E aí eu fiz esse livro, esse romance, baseado nessa história, porque até é uma coisa de mostrar a amizade que a gente tem, que é diferente, enquanto os caras estão buscando prêmio, tal, nós estamos curtindo a cidade. E também mostra os bastidores do mundo literário, que é o que ninguém mostra. O nego trocando ideia com nós, mas está interessado em prêmio. O outro está trocando ideia com nós para pegar informação de reunião de editora, para ele ir sozinho, tá ligado? Tem cara que pagou para ir para o evento, pagou a viagem aqui do Brasil e tudo, para estar lá no meio sem ser convidado, velho. Tá ligado? É, é muito bizarro, mano. E aonde foi? Foi em Berlim? Foi em Berlim? Foi em Frankfurt. Ah, Frankfurt. Tanto que chama... Frankfurt. Tanto que chama o demônio de Frankfurt. Olha, a história é boa, velho. A história é boa. Por favor. Obrigado.